Música Bom dia a todos, estamos aqui em Quintana, Diocese de Marília, onde está sendo realizado pelo apostolado do oratório, dos Arautos do Evangelho, uma missão mariana, um apostolado que chama-se um domingo, um sábado e domingo com Maria. Música Começamos com uma carreata de Pompeia até Quintana. Música Depois a Santa Missa. Música 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 Um momento de muito fervor foi a procissão luminosa até a igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida. Música 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 Muitos fieis se revezaram à noite numa vigília implorando a Nossa Senhora a proteção para a sua cidade e sua diocese. Música E hoje iniciamos o dia com a procissão até o local onde se dará o encerramento dessa visita de Maria Santíssima à cidade de Quintana. A CIDADE NO BRASIL 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 A IMAGEM DA SANTE Chegou ontem Aí já trouxe a chuva Amanhã A partir de amanhã Semana que vem Começar o preparo de solo E o plantio Isso para a Quintana É muito importante Eu tenho que agradecer A Quintana recebe Muitas bênçãos de Nossa Senhora E agradecer a todos os arautos Muito obrigado Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL